São Paulo 0, Milan 0, a final do Mundial, 1993 O Milan tem outro ataque, chega o primeiro Cafu para o Tricolor Um lindo chapéu, Massaro, grande lance do Cafu Toca pra Parinha, Parinha domina, começa o jogo com o Tominho Cerezo De primeiro ele vira o jogo na esquerda pra André André leva o Tricolor pro ataque, lá vem São Paulo Dominho André vira o jogo completamente à direita Pra Cafu, vai chegar do fundo, chegou Cafu, bateu, cruzado Pra Parinha, fechou, bateu, gol Gol No São Paulo Parinha número 9 Esse é o São Paulo de Tele Santana Com futebol envolvente, toque pra frente Sempre em busca do gol A jogada começou com um lindo chapéu do Cafu em cima do Massaro Tabela rapidinha, Parinha, Tominho Cerezo, André Ele virou o jogo pra Cafu, ele chegou batendo cruzado de primeira Parinha fechou na entrada do pequenário e bateu firme de direita Abrindo pra cá para o São Paulo e Tóquio Parinha É o Tricolor a caminho do bicampeonato mundial São Paulo 1 Mila 0 Vibra Zete É gol Tricolor em Tóquio Zete cobra o tiro de gol pra equipe do Tricolor Faz o levantamento longo na frente Na direção do Miller, dividiu de cabeça a bola Sobrou com Parinha Parinha dominou na entrada da área, rolou pra Leonardo Grande lance, levou a daria no fundo Cruz do rasteiro, gol de Cerezo Tominho Cerezo, Luminoso O São Paulo tá na frente de novo Parinha dominou e rolou pro Leonardo De primeira ele levou a daria de fundo e cruzou o rasteiro Tominho Cerezo fechou no segundo pau De primeira, de direita, botou No fundo do gol do Miller É do vovô garoto Tominho Cerezo São Paulo 2 Vila 1 Bola tocada no meio pra Leonardo Leonardo do Domingo Tem dois a marcação Leonardo fez um lance grande jogada Passando em Cerezo Que bolão pra Miller São Rossi Bola diminuindo Vai entrar Arro do gol 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 Do São Paulo Miller 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 para o tricolor 41 minutos do segundo tempo É o gol do título Lançamento do Doninho Cerezo Miller dividiu com Rossi O Miller não viu o gol Mas o Brasil O mundo inteiro viu o gol do São Paulo A bola sempre procura o claque Bateu no calcanhar do Milo Ele foi pro fundo do gol É o gol do título São Paulo 3 Vila 2 São Paulo campeão São Paulo bicampeão mundial de futebol Coatedros Os 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 Tchau.